Olá, hoje é sexta-feira e a Agenda Cultural do Acta está no ar com novidades para o Réveillon 2024. O Réveillon Celebrejo acontecerá na Orla de Jacarecica com o comando dos sertanejos Gustavo Lima e Mari Fernandes junto com o astro nacional Denis e o talentoso Nadison Uferinha, todos arrasando em um palco 360. E o Réveillon Nem Vem, que já tem uma década de histórias incríveis, se muda do litoral norte para o sul de Alagoas na belíssima praia do francês. Entre as atrações anunciadas para o Nem Vem 2024, temos Raquel Reis, Academia da Berlinda, Samba Rock Club e muito mais. Aqui em Maceió, o Réveillon de todos nós promete muita música, alegria e diversão. A programação se espalha pelo Benedito Bentes no espaço Maceió e Massa, na Ponta Verde, e nos bairros de Ajatiuque e Pajussara. E é claro que não podemos esquecer da tradicional queima de fogos para começar o ano com o pé direito. Fique ligado e garante seu lugar nessa festa que promete ser inesquecível. Feliz dia 24 e até a próxima! E até a próxima!